Após os encontros remotos realizados desde o início da pandemia, o Fórum Escola é Lugar de Ciência retomou as atividades presenciais nesta quinta-feira, 17 de março. Em duas horas de debate, na Assembleia Legislativa em Florianópolis, foram apresentados os principais objetivos traçados por três grupos de trabalho e definidas as estratégias para o desenvolvimento da pesquisa na educação catarinense. Com datas ainda por definir, serão realizados quatro seminários voltados para professores, dirigentes e alunos das redes estadual e municipal. Os eventos vão debater temas como violência na escola, problemas ambientais locais, diversidade e pluralidade cultural e educação indígena e quilombola. As atividades estão programadas para acontecer nas cidades de Criciúma, Rio do Sul, Canoinhas e Florianópolis. Presidente da Comissão de Educação, a deputada Luciane Carminati destacou a importância do trabalho conjunto do Fórum em favor da ciência. Nós estaremos fazendo até o primeiro semestre alguns seminários já propostos, como na Grande Florianópolis, na região norte, na região do Vale, mas também já dialogando com a FAPESC sobre editais de produção científica voltados à educação básica e também à formação de professores. O Fórum Escola é Lugar de Ciência começou a ser idealizado ainda em 2019 e é composto por 16 entidades ligadas à educação e ao desenvolvimento de pesquisa no estado de Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto